Amém? Gênesis 15, quem achou, diga glória a Deus Põe a mão sobre a Bíblia e diga Deus Eu preciso ouvir a tua resposta Diga amém Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer Disse mais Abrão, eis que não me tem dado semente E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entrenhas sair Esse será o teu herdeiro Então levou-o fora e disse Olha agora para os céus Conta as estrelas, se as pode contar E disse-lhe, assim será a tua semente Verso 6 E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça Sete, disse-lhe mais Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus Para dar-te a ti esta terra para herdares Diga glória a Deus Diga esta é uma noite Para vencer O espírito de dúvida Vamos dar um aplauso à palavra de Deus Que Deus fale conosco Na Sagrada Escritura Esta é uma noite para vencer o espírito da dúvida Posso ouvir um amém? Amém Às vezes nós nos fechamos no momento E esquecemos do todo de Deus em nossa vida Escute isso Às vezes nós nos fechamos o foco E passamos a ver só um fato Em vez de olhar o geral Quando você olha a vida de Abraão É uma vida extraordinária Desde o capítulo 12 Quando Deus o chama Até o capítulo 15 Quando nós lemos Deus está operando grandes maravilhas Na vida de Abraão Abraão é vencedor Abraão tem experiências com Deus Abraão está enriquecendo Abraão está crescendo espiritualmente Abraão está vencendo batalhas A vida de Abraão é um sucesso Mas num determinado momento Abraão entra para dentro da sua tenda Se fecha no seu quarto E isolado ali Pensa no momento E considerando um único momento Ele se sente um derrotado na fé Ele diz assim O que eu peço Deus não me dá É verdade isso? Não é verdade Eu estou aqui e ó Nada acontece na minha vida Era verdade isso? Não era verdade Mas ele fecha o foco E concentra Em um ponto só E as vezes nós esquecemos Do todo que Deus está fazendo Danilo Fecha aqui O máximo que você puder em mim Esse é o máximo Aquela câmera ali Fechou o foco Então ela concentrou Em um único ponto da igreja Que é esse ponto onde eu estou Com o foco fechado Tudo fica apertado A vida parece mais estreita Parece menor Eu quero dar um passinho Ó Sai fora Não tenho espaço Quero dar outro passinho Ó Quero abrir o braço Ó Não dá Não dá Porque está tudo Fechado Agora faz o inverso Vai abrindo Vai abrindo Ó Vai abrindo Vai abrindo Até onde você pode ir Vai Você pode se fechar Em um único ponto E dizer assim Como é pequena a minha vida Ou você pode abrir E entender Que é grande A obra Que Deus Tem Com você Pode ficar Normal agora Olha E o que ele abriu Aí é só metade Da igreja Ainda dá Para levar A câmera Uns Trinta metros Para trás E você vê Que existe Uma amplitude Ainda muito maior Do que Deus Pode fazer Então Deus Está agindo Grandemente Na vida de Abraão Mas ele se fechou E hoje Eu vim aqui Ser boca De Deus Para abençoar Sua vida E dizer Quem sabe Você está Sentindo fechado Em um único problema Abre o foco E veja Deus tem sido Fiel Na sua vida Nessa área Talvez ainda Não aconteceu Mas olha Mas olha No todo Como Deus Tem feito A diferença O que eu vejo É um Abraão Que está Enfermo Na sua fé Doente Na sua Crença E Deus E Deus Sabe Como curar A alma Diga Amém E sabe Qual a primeira Palavra Que Deus Dá para ele Abraão A tua Benção Será Muito Grande Levante A tua Mão A tua Benção Será Muito Grande Abre Abre Essa visão Abre O foco Das coisas E entenda Que Deus Quer te abençoar Grande não Falei errado O texto Não diz Grande O texto Diz Grandíssimo Grandíssimo É mais Que grande É Grandíssimo Deus Ele trata Diferente Do homem O tratamento Da alma Ele é Diferente Do tratamento Do físico Por exemplo Parábola Do bom Samaritano Ouve Presta atenção Se eu Fizer Um corte Uma ferida A parábola Do bom Samaritano Fala De dois Remédios Azeite E vinho Amém Azeite E vinho A ordem Normal Das coisas Eu tenho Enfermeiras E médicos Aqui hoje Seria Passar Primeiro Vinho Porque o Vinho É álcool Não é isso? Não é assim? E depois Passar O azeite Para ficar ali Sobre a ferida Para curar Não era essa A ordem normal? Mas olha como é que Jesus fala Na parábola Do bom Samaritano Que primeiro Aplicou O vinho Ou o azeite E depois O vinho Jesus inverteu Porque Jesus Está falando De tratar A alma Jesus Não jogou Álcool Na ferida Ali Não Primeiro Tem que limpar Tem que Fazer Assepsia Não Primeiro Eu vou colocar O azeite Para abrandar Essa dor Primeiro Eu vou colocar O azeite Para Refrescar A sua alma Sabe O que o Espírito Santo Está falando Deus podia chegar E dizer assim Ô Abraão Ô Abraão Vamos fazer uma limpeza Vamos fazer uma libertação Toma vergonha nessa cara Não é assim que Deus trata a alma Sabe como é que Deus fala para ele Abraão Eu estou chegando aqui E eu sou pregador de bênçãos Há talvez alguns Defensores de uma teologia Mais moderna Diziam assim Ah Esse povo só prega bênção É isso aí Deus chegou E falou assim Abraão Deixa eu te dar uma boa notícia Você vai ser abençoado Numa dimensão Que você nem sabe Porque talvez alguém diga assim Mas pregador É pregador só de bênção A Bíblia diz que a boca Tem que escolher o que fala Ou fala de bênção Ou fala de maldição É claro que eu sou pregador de bênção Meu irmão Porque a minha boca Não serve para profetizar a maldição Eu só sigo para declarar A bênção do meu Deus Olha o texto Que tremendo Deus chega para ele E fala Abraão Eu sei o que você está passando Trancado neste quarto Fechado Limitado Sofrendo na sua alma E eu quero dizer A bênção que eu tenho Para você É muito grande Meu filho Eu estou falando com pessoas Que talvez estejam com Abraão Se fecharam no seu quarto Se fecharam no seu mundo Estão dizendo Já não acredito mais Mas Deus está dizendo Eu sou o teu escudo E eu gosto de Deus ter usado E eu gosto de Deus ter usado a palavra escudo Porque Efésios 6,16 diz assim Tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno Quando Deus fala de escudo Deus está falando de fé E sabe o que acontece? Satanás está tirando seta Uma atrás da outra Mas quem está com o Senhor Dizendo assim Ele é meu escudo É a fé que me defende A seta de Satanás Não vai tocar a minha mente A seta de Satanás Não vai tocar o meu espírito Olha que coisa poderosa Irmãos Deus fala Eu sou o teu escudo E o teu galardão Vai ser grandíssima A benção Com que eu vou te abençoar Não tem medida Queridos Nós não precisamos de desculpas Nem precisamos de respaldo Para crer A Bíblia me basta para crer Há na teologia moderna Uma busca Por encontrar elementos Que tragam alguma lógica Que tragam talvez alguma aceitação Para a nossa fé Tentando mostrar para o mundo Olha a nossa fé Tem razão em alguns sentidos Mas deixa eu falar com você A minha fé Não será compreendida pelo mundo Porque o homem natural Não compreende as coisas do espírito Só o homem espiritual Pode compreender O sobrenatural de Deus Eu não preciso de outro respaldo Que não seja a palavra Para que a minha fé seja renovada Romanos 10, 17 Diz de sorte Que a fé vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de Deus Eu não preciso buscar um conceito Eu não preciso buscar alguma referência Para dizer assim Não Olha só como a minha fé tem sentido Não Eu quero uma fé louca mesmo Gente Uma fé que não tem sentido nenhum Uma fé, meu irmão Que a pessoa olha e fala assim Isso aí é loucura Isso aí é responsabilidade Isso aí já virou fanatismo Você pirou a cabeça Irmão Eu quero sair do normal Eu quero acreditar em coisas Que o mundo não pode acreditar Amém Porque existem coisas Que o homem acredita Tanto na igreja Ou fora da igreja Mas irmãos Eu quero falar de coisas Que ninguém pode acreditar E fora Que só pode ser acreditada Na igreja Eu quero falar para vocês Você não está entendendo Eu quero profetizar Que Deus vai começar A liberar uma dimensão De milagres na igreja Que você vai contar E quem não vive nessa dimensão Não vai acreditar Não, você não está entendendo ainda Você vai entrar numa dimensão De coisas que você vai contar E as pessoas vão dizer Não pode ser Não acredito nisso Não tem como acreditar Você vai começar A contar suas experiências E a pessoa vai dizer Forte isso, hein? Mas eu quero crer Que a igreja vai entrar Nessa dimensão De coisas impossíveis Aos homens São possíveis a Deus Levante a sua mão Eu digo O impossível ao homem É possível para Deus Dá um aplauso ao Senhor Por essa palavra Glorifica o Senhor Aqui neste lugar Dá essa liberdade Ao Espírito Santo Aqui agora Deus está começando A abrir a nossa visão Quantos podem dizer amém? Amém Mas existe algo aqui Muito interessante Que acontece Verso 2 E verso 3 Abraão Cria uma solução Natural Diga para quem está Abandone As suas soluções Naturais Nós somos especialistas Em criar Planos Naturais Sabe aquela saída? Porque é isso que o Abraão Está dizendo assim Tudo bem Deus não vai me dar o filho Desistiu do milagre Segura na mão da pessoa Você está proibido Desistir do seu milagre Diga Belo Estou te proibindo Desistir do seu milagre Diga aí para umas 2 ou 3 pessoas Estou te proibindo Desistir do seu milagre Diga aí Diga aí para alguém Você está proibido Desistir dos seus milagres Pode levar 20 anos Pode levar 30 anos Mas você está proibido Desistir do seu milagre Você está proibido Desistir das promessas de Deus Você está proibido De abandonar o que Deus disse Se você está se sentindo fraco A Bíblia diz que ele ia dando glória a Deus E se fortalecendo E um dia o milagre aconteceu Não abre mão do teu milagre Diga glória a Deus A Bíblia diz que ele foi se fortalecendo Dando glória a Deus Levante a mão e diga assim Eu não vou criar Saídas alternativas Diga eu só tenho Uma saída O milagre de Deus Mas o Abraão criou Um escape Escape humano É você as vezes Abraão falou assim Bom Acho que não vai dar mais Eliezer aí é gente boa Bem magrelo Mas canta bem Vou deixar a minha herança com ele Ele tem o respeito do pessoal Dos demais empregados Vou deixar com ele Criou todo um plano Criou todo um plano Escreveu um roteiro na cabeça dele De como as coisas iam ser Sem o milagre de Deus Eu vim aqui ser profeta E dizer assim Você está errado Porque o coração do homem O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa vem da boca do Senhor O homem pode ter as suas imaginações Mas a Bíblia diz Provérbios 16 A resposta certa vem de Deus Você pode já ter feito o seu roteiro Escrito a novela toda Mas Deus está dizendo para você A resposta certa vai sair da minha boca A resposta certa vai vir da minha palavra Você pode ter criado meios alternativos Mas Deus lá Isaías 55 Verso 9 Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Diz o Senhor Põe para mim Isaías 55,9 aí no telão Por favor Isaías 55,9 Está aí? O que diz o texto? Chegou aí? Leia comigo, vamos lá Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Ei, você criou um plano aqui Mas Deus está dizendo Eu fiz um projeto mais alto para você Você criou uma saída natural com o que você tem Bom, se esse negócio não fechar esse mês Eu vendo o carro Faço isso, faço aqui Deus está dizendo Bobinho Eu já criei algo mais alto para você Você já disse assim Bom, se isso aqui acontecer Eu vou fazer desse jeito assim Aperto daqui Morro dali Você já escreveu tudo como você acha que vai fazer Para resolver o teu problema Mas eu estou ministrando o teu coração aqui Eu estou ministrando a sua alma aqui Desiste dos teus planos naturais Porque Deus vai fazer algo sobrenatural Vai ser pelo caminho mais difícil Vai ser do jeito que ninguém acredita Vai ser quando não tiver mais possibilidade humana alguma Diga comigo A obra de Deus Começa difícil Se torna impossível Aí ele faz Diga comigo Começa difícil Fica impossível E acontece Abraão, fica tranquilo Quando não tiver no teu corpo Mais nenhuma possibilidade De você ter filho Aí é que eu vou agir Segura na mão de quem está Só diga assim Quando esgotarem as possibilidades humanas Quando se fecharem todas as portas Nesse mundo Se prepara Porque vai acontecer Quem crê nisso Quem crê nisso Quem crê nisso Abraão diz Deus O que o Senhor vai me dar É a voz de um homem incrédulo Mas é o pai da fé Irmãos Às vezes nós passamos por momentos de incredulidade Às vezes nós temos dias de crise Espiritual Mas Deus Nos reuniu aqui hoje E sabe o que o Espírito Santo está me revelando O dia todo aqui O dia todo Porque tem gente dizendo assim irmão Isso aí é para novo convertido Que chegou agora na igreja Aí o bispo levanta a mão e diz assim A tua bênção vai ser grande Esse negócio de bênção grande É só para gente nova convertida Eu já estou em um outro nível de fé Eu já adquiri certa maturidade espiritual Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, Abraão Sai dos teus conceitos naturais Sai das tuas limitações humanas E acredita Eu vou fazer o que ninguém pode fazer Eu vou realizar o que ninguém pode realizar Aleluia Levante a mão de comigo Não vai ser humano Não vai ser natural Não vai ser comum Não vai ser na força do homem Não vai ser como esperam Diga será Diferente Diga será Do jeito de Deus Vai ser do jeito de Deus A resposta de Deus para ele No verso de número 4 Este não será o teu filho Não vai ser como estão imaginando Ei, olhe para mim Eu tenho uma palavra Talvez a imaginação das pessoas Já criou um destino para você Talvez as pessoas estão olhando para você Já estão imaginando coisas O teu destino está escrito nas mãos de Deus O teu destino foi anotado pelo Senhor Você vai marchar Você vai avançar Na direção do que Deus tem escrito a respeito da sua vida Imaginaram o que a meu respeito? Você acha que um dia alguém olhou e imaginou A minha vida como ela é hoje? Ah, não imaginaram não, meu irmão Mas deixa eu te dizer uma coisa O que ninguém imaginou É o que Deus vai fazer E Deus disse Não será conforme a imaginação do homem Porque Abraão E todo mundo ali já imaginava Ele e Ézer assumindo tudo Mas Deus disse A imaginação do homem Não alcança a grandeza Do plano que eu tenho escrito para você Segura na mão de quem está ao seu lado Dá aquela sacudidinha E diga assim As imaginações humanas Não podem Ser referência Porque o que Deus planejou Está Em um nível mais alto Fresquinho que o Espírito Santo trouxe aqui para o meu coração Talvez você está dizendo assim Ah, eu não consigo ver isso Sabe por quê? Porque está em um nível mais alto Sabe que está na hora de você mudar a altitude da sua vida espiritual Talvez você está olhando isso e está vivendo em eternos conflitos Sabe por que você vive em conflitos, em dúvidas, em questões E eu preciso perguntar E eu preciso buscar E eu preciso ouvir Porque você ainda não mudou a sua altitude espiritual Quando o homem vive na altitude espiritual Quando o homem vive na altitude espiritual dos planos de Deus Eu quero te dizer amado Você está no nível onde as coisas geram uma certeza em sua alma Deus disse não será Não será como estão pensando Não será como foi imaginado Não será como o homem está escrevendo E se não será normal Não será natural Não será comum Não será o que espero Como é que será? Levanta a tua mão Porque eu tenho aqui quatro palavras para te dizer Primeiro Vai ser impactante Segundo Vai ser surpreendente Terceiro Vai ser sobrenatural Quarto Será histórico Aleluia Por que Abraão? Porque o que eu vou fazer Já estou depositando dentro de você Diga comigo Potencial Aleluia Há um potencial Para que Deus faça uma obra na sua vida O que é potencial? Tudo aquilo que pode ser Mas ainda não é Existe um potencial Existe um potencial de milagres em você Que você não tem noção Existe um potencial de grandeza na sua vida Que você desconhece Existe um potencial na sua vida Para que Deus se manifeste Que você nem sabe Existe uma capacidade de Deus E há em você Um material que Deus pode usar hoje neste lugar Para que a sua vitória seja liberada Eu vim trazer resposta de Deus para você Eu termino Ministrando algumas coisas ao seu coração Diga comigo Esta noite É a noite Para ampliar a minha visão Estava acontecendo com Abraão Que ele estava fechado Foco no que não acontecia E Deus está dizendo Tira o foco do seu problema E começa a olhar para mim Verso de número 5 Abraão Sai da tua tenda Conte as estrelas Se as pode contar Pois esse é o tamanho É a conta Da sua descendência Eu estava pensando isso no dia de hoje A maioria de nós estamos vivendo confinados Confinados Num transporte público Apertadíssimo Confinados em ruas Estreitas e apertadas Então quando chegamos No trabalho Estamos confinados Dentro de uma baia Uma cela de trabalho Limitados por paredes Por divisórias A maioria de nós Tudo que olha O dia inteiro É uma tela A 40 centímetros Da sua face O ser humano Criado por Deus Começou A ter visão curta Eu não sei se você está entendendo Que o Espírito Santo Está querendo falar conosco Voltamos para as nossas casas Quem mora numa casa Dificilmente hoje Mora num terreno Com mais de 5, 7 metros De largura Confinamento por muros Alguns aqui moram em apartamentos Com menos de 50 metros quadrados Confinados em paredes É algo natural Mas que transporta Nos transporta Para algo espiritual Alguns de nós Estamos vivendo espiritualmente Como vivemos naturalmente Confinados Fechados em uma situação E Deus está falando Com você hoje Dizendo Sai da tua tela Olha a grandeza Do que eu criei Começa a ter visão De profundidade Visão A longa distância Olhar Mais longe Deus está dizendo Olha o céu E veja a imensidão Do universo Eu criei Olhe A poderosa montanha As rochas Sobre uma montanha Eu as coloquei lá Olhe A vastidão Dos mares Veja Eu posso tomá-lo Na palma Da minha mão Deus está dizendo O nosso conceito De grandeza Precisa ser ampliado Levante a mão E diga Meu Deus Tudo que limita A minha visão Precisa ser retirado Esta noite Dê um aplauso ao Senhor Deus disse Sai para fora Abraão Veja Quão vasto É o universo Que eu criei Mas aí Abraão Tinha que entender Uma outra coisa Quando Deus criou O mundo A terra O universo E tudo que nós Conhecemos A Bíblia diz Meus amados Que Deus fez isto Em cinco dias Apenas com o poder Da sua palavra Mas no sexto dia Deus disse Eu vou criar algo Maior que tudo isso Eita Em cinco dias Deus cria Todo o universo Mas no sexto dia Ele diz assim Olha Isso aqui foi fácil Eu só falei E aconteceu Agora eu vou ter que Pôr a mão na massa Porque o que eu estou Para criar É maior Do que todas Estas coisas Nós precisamos Voltar a ver A imensidão Da obra de Deus E redescobrir A grandeza Que Deus Depositou No homem Segure de novo Na mão daquela pessoa Olhe para alguém Perto de você E diga Eu vejo grandeza Na sua vida Chacoalhe essa pessoa E diga Acorda Para perceber A grandeza Que Deus Depositou Em você Nós precisamos Exercitar A meditação Da palavra Pegar um assunto E começar a trabalhar Ele na nossa cabeça Salmo de número oito Davi acorda uma manhã E começa a meditar Ele olha o homem E ele começa De um ponto Natural Ele diz assim No salmo oito Quem é o homem Para que te lembres dele E o filho do homem Para que o consideres Qual é a visão dele Uma visão natural Mas Davi medita Um pouquinho mais E ele diz assim Contudo pouco menor Do que o Senhor O criaste De glória E de honra O coroaste Davi estava entendendo Que Deus havia Colocado o homem Em um nível superior Na sua criação Levante a mão Aí onde você está Quem sabe Você está limitado E Deus está dizendo O que eu vou fazer A partir de você É grande O que eu vou fazer A partir de você É poderoso Há mais potencial Depositado em você Do que o que há Em todas as estrelas Do céu Aleluia Abraão Abraão consegue Contar as estrelas Não Então Abraão Eu tenho mais Dentro de você Do que em toda Vastidão do universo Aleluia Aleluia Existe mais Dentro de você Irmão Do que tudo Que os olhos Humanos Podem contemplar E ver Ainda que use Luneta Ainda que use Telescópio Ainda que use O robo O telescópio Da NASA Há mais Dentro de você Do que os olhos Humanos Podem contemplar Aleluia 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 Irmãos Oh querido Você precisa entender Existe mais Dentro de você Do que os seus olhos Podem ver Sabe eu estou vendo Ali a mãe Do doutor Shimada Ali ó Estou vendo A minha irmãzinha Ali ó Na idade dela Vibrando ali Com essa palavra Eu estou vendo Muito jovem morto Com a cabeça baixa Tem mais em você Meu querido Do que os seus olhos Podem contemplar Abre a tua visão Deus falou Abraão Quantas estrelas Você consegue Não consigo Então Abraão Eu depositei mais em você Pelas minhas promessas E a gente fica Se limitando E dizendo Ah vai ter que ser Uma saída Ah vai ter que ser Por um caminho alternativo Ah eu vou ter que dar Um jeitinho E Deus está dizendo Não a minha promessa Vai se cumprir Segue firme no propósito Marcha mais um dia Avança mais um pouco Persevera mais um mês Persevera mais um ano Tenta outra vez Porque o que eu estou Para fazer É grande É extraordinário É poderoso É sobrenatural Abraão Abraão Só precisa tomar uma atitude Verso 6 E creio Ele no Senhor Creio Ele no Senhor É só isso O início É um homem doente Na fé Mas o fim É de um homem Recebendo a justiça Que vem pela fé Diga para quem Está perto de você Deus fará Justiça A sua fé Dê um aplauso Ao Senhor Fique de pé Por favor Vamos orar Comece a orar Comece a dizer Senhor Renova a minha fé Renova a minha crença Renova o meu ânimo Renova as minhas forças O Senhor me faz acreditar O Senhor me faz crer Comece a orar a Deus Eu quero ver essa igreja Orando como nunca orou Porque Deus vai trazer Uma renovação de fé Para cada um de nós Pai Nós estamos orando Nesta noite Em nome de Jesus Pai Nós estamos orando Neste lugar Em nome de Jesus Pai Nós estamos pedindo Hoje Venha renovar A nossa fé De maneira Sobrenatural Venha renovar A nossa fé De maneira Que as dúvidas Venham ser vencidas Venham ser derrotadas Venham ser vencidas Em nome de Jesus Pai Eu estou orando Se alguém Se alguém tem um projeto Se alguém tem uma promessa E essa promessa E essa promessa Meu pai Está envolvida Em credulidades Em dúvidas Incertezas Setas de Satanás Deus Eu quero hoje pedir Passa o teu poder Nesta casa Para renovar a fé De todo o teu povo Em nome de Jesus Pai Nós estamos orando Pai Nós estamos pedindo Pai Nós estamos clamando Deus é a nossa oração Neste dia Renova a nossa crença Renova a nossa fé Renova o nosso espírito Renova a nossa mente Renova o nosso coração Renova a nossa alma Renova o nosso pensamento Renova, Senhor A nossa vida Renova, Senhor A nossa palavra Renova, Senhor A nossa visão Vem, meu Deus Neste dia e agora Vem, meu Deus Nesta hora Neste momento Oh, meu Pai Nós estamos te pedindo agora Oh, meu Deus Nós estamos orando hoje E crendo, meu Pai E crendo, meu Deus E crendo 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 no teu poder E crendo na tua maravilha E crendo nos teus milagres A partir de hoje E crendo, meu Deus No impossível Está sendo liberado Ore, meu irmão Ore Glorifique Porque Abraão Ia se glorificando Ia dando glória E se renovando em Deus Pai, eu quero reorar Por uma renovação espiritual Neste lugar Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Levante as mãos Diga, eu recebo Eu recebo O renovo da fé O renovo da fé Neste dia Neste dia Eu recebo Eu recebo A benção de Deus Benção de Deus Sobre a minha vida Sobre a minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem crê, diga amém Dê um aplauso ao Senhor Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então, louve Simplesmente, louve Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confie A caminhar contigo De noite ou de dia Ele abre as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Para que não se sofrimento Seja de novo